Sejam bem-vindos à aula de hoje. Então, como nós estávamos fazendo na aula passada, nós estávamos vindo revisando os conteúdos que nós já estudamos até aqui. Então, dando continuidade a essa sequência, hoje nós vamos estudar a célaba tônica e vamos estudar a acentuação gráfica, tá certo? Vamos lá. É a acentuação gráfica, né? Como um todo, é o nosso assunto da aula de hoje. Vamos lá. Para que serve a acentuação gráfica? A língua escrita necessita, na prática, de certos sinais auxiliares para indicar a exata pronúncia das palavras. Tipos de acento. A nossa língua dispõe apenas de três acentos gráficos. O acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave, tá certo? O til, pessoal, não é um acento, tá certo? O til é um sinal gráfico. Os acentos são só esses três, tá bom? Então, graficamente, nós podemos observar, né, como é que escreve o acento agudo. Coloquei ao lado. E qual a função dele? Indica que a vogal tônica possui timbre aberto. O que é vogal tônica, pessoal? As vogais, elas são divididas em dois grupos. Vogais átonas e vogais tônicas. As vogais átonas, elas possuem um som aberto. E as vogais átonas, elas possuem um som sempre aberto. E nós temos, por exemplo, a vogal tônica, ela é a mais forte dentro da palavra. Então, nós vamos ter uma palavra e dentro da sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, vai ter a vogal que vai receber o acento. Quando essa vogal tiver o som aberto, nós vamos ter o acento agudo. Por exemplo, sofá, chulé, café. Aqui eu tenho alguns exemplos de palavras em que as vogais são abertas, tá bom? Vamos lá. Para os outros acentos. Nós temos o acento circunflexo, que é esse chapéuzinho. Indica que a vogal tônica possui timbre fechado. Então, nós temos colônia, ônibus, você, palavras em que na sílaba tônica a vogal possui som fechado. Aí usamos o circunflexo. E, para finalizar, nós temos o acento grave, que ele só é utilizado, pessoal, para indicar a crase, tá certo? A crase, ela é representada pelo acento grave, que ele é o oposto do acento agudo. Essa crase, pessoal, ela é uma fusão de duas vogais idênticas, que é o A preposição mais o A artigo. Lembrando que existe um grande estudo sobre a crase, que nós não vamos aprofundar. Aqui eu só estou mostrando para vocês de forma bem revisional mesmo. Então, quando eu tenho, por exemplo, Por que que eu uso o acento grave? Porque, gente, o verbo ir, que é o fui no passado, ele exige a preposição A. E festa é um substantivo feminino. Todo substantivo exige artigo. Então, se não tivesse a crase, se não tivesse o acento grave, a frase ficaria Fui, a, a, festa. Isso causaria uma dissonância, que é um som que não é harmonioso. Então, por esse motivo, a gente faz essa fusão dessas vogais e adiciona o acento grave. Lembrando que a única função do acento grave é indicar a crase. Se você não tiver certeza, não utilize, porque muitas vezes nas produções textuais, em atividades, eu vejo bastante o acento grave utilizado de qualquer maneira. Ah, eu não sei qual colocar, vou colocar o grave. Ele só serve, gente, exclusivamente para isso, indicar a crase, tá bom? Bom ficar claro. Vamos lá. Próximo. Para lembrar. Aqui, gente, só para relembrar mesmo. Palavras monossílabas, somente uma sílaba. Palavras de sílabas, são palavras que são compostas de duas sílabas. Palavras trissílabas, palavras que são compostas por três sílabas. E policílabas, são formadas por quatro ou mais sílabas. Ah, Tice, é muito fácil. Isso eu aprendi lá no terceiro ano. Por que a senhora está falando isso novamente? Porque, gente, nós vamos usar, dentro da acentuação gráfica, algumas nomenclaturas, por exemplo, como monossílabo tônico. Aí você, vale-me Deus, o que é monossílabo? É uma palavra que só tem uma sílaba. E tônico, que essa sílaba é forte, tá bom? Tem um timbre fechado, tá certo? Então, sempre é bom a gente relembrar essa nomenclatura para não ficar perdido, tá certo? Então, vamos lá. Classificação das palavras quanto ao acento tônico. Gente, dependendo da posição do acento na palavra, ela vai se classificar de maneira diferente. Se o acento vier no começo, é uma classificação. Se vier no meio, é uma classificação. Se vier no final, é outra classificação. Quando a sílaba tônica, ela é a última, nós classificamos a palavra como oxítona. Quando a palavra, quando a sílaba tônica é a penúltima, nós classificamos como paroxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, nós classificamos como proparoxítona, tá certo? Vamos lá. Dicas para acentuação gráfica. O que é que você vai fazer quando estiver estudando esse assunto, quando você for resolver questões e fazer avaliações. Se você seguir esse passo a passo, é bem provável que você consiga obter êxito na resolução da sua questão. Por exemplo, dividir a palavra em sílabas. Isso já ajuda para a gente saber qual é a posição do acento na palavra. Classificar quanto a tonicidade. Você separa a palavra e já classifica se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. De acordo com sua terminação, encaixar conforme as regras que iremos estudar. Como assim, gente? O uso dos acentos sempre vai ser de acordo com a terminação. Então, por exemplo, se a palavra terminar com R, qual acento eu devo utilizar? Se a palavra for oxítona, então sempre de acordo com a sua terminação, com as letras finais, nós vamos analisar qual é a acentuação que ela receberá, tá certo? Então, vamos lá. As regras do monossílabo tônico que a gente estava comentando anteriormente. O primeiro que é monossílabo, uma palavra formada somente por uma sílaba. E tônico tem o som forte, o som fechado. Por exemplo, é pá, pé e pó. Então, são palavras compostas só por uma sílaba e elas possuem som forte. Mas não é todo monossílabo, pessoal, que ele é acentuado. Só vai acentuar o que termina com A, com E ou com O, tá certo? Lembrando que essa regra vale para o singular e o plural. Se eu tenho o pá acentuado, o paz também vai ser. Lembrando que esse paz aí é o objeto no qual é recolhido o lixo. Não paz referente à paz mundial, por exemplo, tá? Pé singular, pés plural também é acentuado. Pó, a poeira, pós também é acentuado, tá certo? Só para relembrar que a regra serve tanto para o singular, tanto para o plural. Monossílabos tônicos. Qual vai ser a regra? Aqui a gente vai ter outras terminações. Por exemplo, terminados em ditongos abertos. Gente, o que são ditongos abertos? Primeiro, o que são ditongos? Ditongos é a união de duas vogais, o encontro vocálico de duas vogais. E abertos, o que é? Quando primeiro nós temos uma vogal e depois nós temos uma semivogal. Lembrando que as vogais, inicialmente, nós temos como A, o E e o O. E semivogais I e U. Então, quando eu tenho essa ordem que primeiro vem uma vogal e depois vem uma semivogal, nós chamamos de aberto, de tombo aberto. Então, se a palavra, ela só tem uma sílaba e ela acaba com EI, OI ou EL, aí nós vamos ter sempre acentuação. Por exemplo, RÉS. Não é RÉS, viu? É RÉS, referente à moeda. Quando eu tenho SÓIS, quando eu tenho DOI, ROI, MOI, FÉU, CÉU, RÉU. Então, se a palavra só tem uma sílaba e tem essas terminações, a gente acentua. Vocês conseguem observar que só pela terminação dá para saber se é acentuado ou não? Então, saber a quantidade de sílabas. Saber se ela é oxítona, paroxítona ou hiperparoxítona. E conhecer as terminações já vai ajudar bastante nesse estudo. Quando é que as oxítonas serão acentuadas? Lembrando que oxítona são aquelas palavras em que a última sílaba é a mais forte. Quando é que ela vai ser acentuada? Quando tiver essas terminações. Então, sempre analisar qual é a classificação dela. Se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E também analisar as terminações. Tá bom? Isso ajuda bastante. Vamos continuar. Aqui nós temos outra regra para acentuação das oxítonas. Que é quando elas também são terminadas com ditongos abertos. Que foi o que eu expliquei anteriormente. Que é quando eu tenho primeiro uma vogal e depois uma semivogal. Exemplo. Eu não entendi isso. Gente, o ditongo está aqui. Es. Ei. Eu tenho aqui duas vogais. Por isso que é um ditongo. E por que é aberto? Porque o E é vogal e o I é semivogal. Então, quando eu tenho essa sequência, eu classico como ditongo aberto. Então, sempre que ela for oxítona, a última sílaba for a forte e terminar com EI, OI ou EL, nós vamos acentuar. Como vocês podem observar aí os exemplos. Tá certo? Paroxítonas também são acentuadas de acordo com as terminações. Então, as paroxítonas vão ser acentuadas quando terminar em R, L, N, X, I, OIS, né? O plural, US, 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 né? Que quer dizer que a regra vale para o singular e para o plural. Então, R, açúcar, repórter, túnel, possível. E tinha como é que é só terminar com R? Não, gente. Tem que ser paroxítona. Como é que eu sei que é paroxítona? Porque a penúltima sílaba, ela é a forte. Ela é a tônica, ó. Penúltima, penúltima, penúltima. Tá certo? Geralmente, gente, as palavras de sílabas, que são aquelas que têm duas sílabas, geralmente, não é sempre, mas geralmente elas são paroxítonas. A primeira é a mais forte, tá bom? Não que seja todas, mas sempre que tiver duas sílabas, vocês já fiquem atentos para verificar se ela não é paroxítona, tá bom? Continuando as terminações. Um, uns, um, uns, an, uns, an, uns, ei. E esse pis de fósseps, bíceps, de tongos, né? Também. Proparoxítona. Gente, as proparoxítonas todas são acentuadas. Sempre que há um antepenúltimo sílaba for forte, vai ser acentuada, tá certo? É, proparoxítona é uma palavra proparoxítona, ó. O x, esse x aqui é a antepenúltima. Então, essa própria palavra, ela é proparoxítona. Outros exemplos, árvore, lâmpada, pê, cego, sábado, empréstimo, estômago, álibi. Todas essas palavras, a sílaba antepenúltima é a sílaba forte. Então, por esse motivo, todas são acentuadas, tá bom? É, hiatos. Gente, vamos lá lembrar o que são hiatos. Gente, hiatos é o encontro de duas. Vocês lembram que eu falei que as vogais, elas têm as vogais e as semivogais? As vogais é o A, o E e o O. Semivogais é o I e o U. As vogais, elas possuem som forte. Semivogais possuem som fraco. Porém, em algumas palavras, nós vamos ter o encontro de duas vogais. Duas vogais que têm o som forte. Por exemplo, saída. Nós temos aqui o A, SÁ, som forte, e o I, som forte também. Então, por esse motivo, são separados, porque é duas vogais. Saúde, SÁ, som forte, U, som forte também. Então, o que é que eu faço? Separo. Não pode ficar nunca duas vogais juntas, tá certo? Então, os hiatos, eles são acentuados. Primeiro caso, quando eles aparecem sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Por exemplo, quando eu separo saída, o I e o U não ficam sozinhos na sílaba. Então, por esse motivo é acentuado. O outro caso é quando o I e o U ficam sozinhos na sílaba também, podem estar acompanhados do S. Então, por esses motivos que são acentuados, tá certo? No caso aqui é para o I e para o U. Essa regra, viu? Não vale para as outras. Acento diferencial. Gente, o que é esse acento diferencial? Ele é um acento, geralmente é o circunflexo, que ele é utilizado e não segue nenhuma dessas regras que nós acabamos de discutir. A função do acento diferencial é ele diferenciar ou o tempo ou a classe de palavra que essa palavra que está sendo analisada pertence. Deixa eu não entender. Como assim? Nós temos aqui duas palavras idênticas. Elas só vão modificar-se pela presença do acento. Por exemplo, o pode e o pode. Esse pode e o pode são escritos do mesmo jeito. A única diferença é o acento. Aí, esse acento aí, ele não está seguindo nenhuma regra de paroxítona, por exemplo. O uso desse acento é para diferenciar que pode é no passado e pode é no presente. Por exemplo, ontem ele não pode sair, hoje ele pode, tá bom? Então, para diferenciar esse tempo dessas duas palavras idênticas, nós colocamos o acento. Então, esse acento diferencial, ele não segue nenhuma regra e ele é usado para diferenciar ou o tempo de palavras idênticas ou então a classe de palavras. Como assim? Eu tenho o por, verbo, e o por, preposição. São escritos de forma idêntica. Só dá para nós diferenciarmos pelo acento. Isso não é seguido, por exemplo, o por, ele é monossílabo. Esse acento aí não tem nenhuma regra dos monossílabos, tá certo? Então, para que eu uso ele? Para diferenciar que o por com acento é verbo e o por com acento é preposição. Então, exemplo, ele vai por meu almoço. Por, sendo o sinônimo de colocar. Agora, o por, preposição, nós utilizamos, por exemplo, ele vai por ali, ele vai por aquele caminho. Por favor. Então, para diferenciar essas duas palavras idênticas, nós utilizamos o acento diferencial. Lembrando que, só repetindo, o acento diferencial não segue nenhuma regra de acentuação. Ele serve para diferir palavras idênticas. Seja pelo tempo, no caso do pode e do pode. Seja pela classe de palavra, no caso do por e do por. Tá bom? Vamos seguir. E atos que não levam acento gráfico. Quando a próxima sílaba é iniciar por NH. Como assim, gente? Rainha, se nós fôssemos analisar essa palavra na regra que nós estudamos anteriormente do hiato, a gente iria colocar um acento aqui no i, porque o i, ele tá sozinho na sílaba. Só que você é um aluno muito inteligente, você sabe que o i, mesmo que esteja sozinho, na próxima sílaba tiver NH, aí nós não vamos colocar acento. No caso de rainha e moinho, eu separei moinho. O i tá sozinho, porém a próxima sílaba é NH, então não põe acento. Gente, por que esse motivo de não colocar acento? Gente, o NH, ele vai ser um dígrafo nasal. O que é isso? O N e o M representam sons nasais e acabam transferindo a sílaba tônica para o NH. Então você não pode ter o i acentuado sendo sílaba tônica, sendo que o NH também é sílaba tônica, tá certo? Ia dar um erro na classificação da palavra, tá bom? Então o i, quando ele estiver sozinho, sempre é para ser acentuado. Porém, se a próxima sílaba tiver NH, não pode colocar o acento, tá certo? Nós temos, gente, uma regra específica de acentuação para os verbos ter e o verbo vir, tá bom? Então, por exemplo, alguns, vocês vão ver o vem com acento, vem sem acento, tem com acento, tem sem acento e vão se questionar. Olha qual é o certo, qual é a forma adequada de utilizar. Gente, aqui não tem certo e errado, vai depender da frase. O ter e o vir, você deve utilizá-los de acordo com o plural ou singular da frase. Se a frase estiver no singular, o tem e o vem não acentua. Por exemplo, ele vem sem acento porque está no singular. Agora, eles vêm é com acento porque está no plural. Ele tem singular. Eles têm plural, tá bom? Então, esses dois verbos, você só deve acentuar se a frase estiver no plural. Gente, essa regra vai se estender também para os verbos que derivam de tem e de vem. Por exemplo, detém deriva de tem, mas a regra do detém não é de singular e de plural. Prestem atenção. O detém, as duas formas de singular e plural serão acentuadas. Qual será a diferença? O detém com acento agudo é utilizado no singular. O detém com acento circunflexo é utilizado no plural. Do mesmo jeito, o intervém. O intervém é um verbo que vai derivar do vem. Por isso, a regra é diferenciada. O intervém, existe intervém sem acento? Não. Intervém sempre vai ter acento. Porém, o intervém com acento agudo é singular, utilizado para o singular. E o intervém com acento circunflexo é utilizado no plural. Tá certo? Então, gente, nossa aula de hoje foi isso. Bons estudos. Qualquer dúvida na realização dos TDs, podem procurar lá no Classroom, que as dúvidas serão esclarecidas. Tá certo? Lembrando que essa é uma aula de revisão, para a gente não esquecer assuntos importantes que já foram estudados faz um tempinho. Então, é sempre bom ficar revisando. Não esqueçam de fazer a leitura do livro, da gramática, para complementar o estudo.